O foco de um empresário ou trabalhador numa empresa, na minha opinião, é de levar a empresa mais além, em desenvolvimento, em todas as partes. É de exercer bem a sua função, segundo as atividades que a empresa tem. Por sua vez, se tem uma meta para atingir, para que a empresa possa progredir, tenha um bom futuro e seja olhada como sendo uma boa empresa, tendo trabalhadores competentes. Um funcionário tem que cumprir com todas as suas obrigações, que é manter a ordem e tranquilidade pública. No meu caso, como sou uma funcionária do Estado.